Gótica gostoso. Mano, do nada soltaram uma atualização pro Black Ops Cold War. E assim que eu entrei no jogo, eu percebi que eu tô level 2 ainda, véi. A última vez que eu joguei COD foi dia 24 de agosto. E mesmo assim, tinha sido só custom match testando a minha laser lá. Mas olha, faz bastante tempo que eu não jogava Cold War. O último vídeo que eu fiz foi usando a Suiz, né? Foi quando saiu a Suiz de cobra lá. E desde aquela época atualizaram o Cold War várias vezes, mas eu não tenho ideia do que eles fizeram no jogo. Não sei o que tem de novo, etc. Então, vou dar uma olhada hoje. Tenho vontade de jogar, principalmente por causa disso daqui. Tundra, mano. Uma das minhas snipers favoritas dos últimos CODs. Mas eu também vou ver se mudou alguma coisa, se tem alguma coisa interessante que vale a pena olhar. Além de pacotes, né? Porque os caras só adicionam pacote no jogo. E agora não vale nem a pena gastar em skin, porque não vai pôr as duas em dois. Então, pra que eu vou comprar skin, tá ligado? Até tem um ponto, tem o 4.500 aqui. E 2.400 pontos já deu 78 reais, né? Então aqui tem, sei lá, não sei fazer contos, mas tem dinheiros ali. Parece que eles adicionaram os mapas novos, né? Esse colátero aqui eu nunca vi também. Drive-in, nunca joguei. WMD, esse daqui é do BA1. Aqui! Tá começando a puxar uma partida com 125 de ping. É, realmente, o que aconteceu? Tiraram o servidor BR. Pô, entrei direto numa partida com 140 de ping. Não me esqueci, não me esqueci como que joga, pelo menos. Foda-se! Foda-se! Você sabe, eu sou o KUKAN. Eu sou o KUKAN. Eu sou o KUKAN. mano, eu tenho o time dela muito certinho, sabe? Tipo, só solto os tiros assim nos caras e o tiro pega. Tipo, não precisa nem, tá ligado? De nenhuma preocupação. Esse jogo, ele foi muito engraçado, tá ligado? A época dele foi engraçada, né? Na real, porque foi um jogo injusto, sabe? Se esse daqui tivesse saído antes do MW, ele ia ser um dos códigos favoritos. Quer dizer, na real, ele é um dos códigos favoritos de muita gente, né? Porque ele é muito gostosinho de jogar. De jogar e de assistir, porque ele é bonito e colorido. Só que o problema é que o MW ele meio que acostumou muita gente com a movimentação, tá ligado? o feeling dele, das armas, etc. Eu gostava muito do MW, tá ligado? E da movimentação dele. Aí, do nada, chegou o Cold War que parecia meio que um downgrade, sabe? Pareceu que o código voltou a uma parada que ele já tinha passado, né? Uma parada que ele já tinha evoluído. Oh! Nossa, o Deus é, ele namorava. Só que depois de um tempo, o pessoal percebeu que esse daqui é um bom código. Nossa, velho. Legal, legal. Mentira que eu tô meio estanque. Aí, eu tô saindo do nível 2, hein? Nem lembrava disso, cara. Isso aí! Ó, o suco de escorpião. O inimigo pegou o Charlie. Agora eu vou acertar todos os tiros, mano, não sei nem. Nossa, que isso, velho. Caraca, que flicada, mano. Cara, por incrível que pareça, eu entrei no Cold War e tomo divertido. Acho que grande parte disso se deve nostalgia, né? Lógico, mas também porque os gringos não são tudo isso, tá ligado? Porque, mano, risquei um matchmaking aqui e um... Nossa, é horrível. Horrível, horrível, horrível. As armas não são equilibradas aqui, sabe? O cara pega uma Tech-9 e sai dando um 2-tap em todo mundo. Sério, ultimate. Sério. Meu Deus, velho. Destruição, simplesmente. Essa parte de drive-in. Nunca joguei nesse mapa. Acho que essa skin é muito louca, né, velho? Meu Deus. Nossa, bugou meu jogo. Bugou meu jogo. Caraca. O que aconteceu, velho? Calma, deixa eu ver se vai de novo. Nossa. Ela me dá a mordida e buga. Tá com essa paradinha verde e vermelha na tela. Não vai. Não sei de onde que é esse mapa. É DLC do MW2, esse daqui? O que foi do B1? Acho que é do B1, né? Olha a lenda, velho. Olha a lenda viva, mano. Se não falarem de lenda viva, se lembra desse cara aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Está chegando. Caraca, onde que eu tô? Eu só não tava preparado pra tirar ali, velho. Ai, caraca. Meu Deus, mano. Onde que eu tô... O que que tá acontecendo, cara? Ai, ai, cara. Gringo é bizarro, mano. Nossa, como pegou esse tiro. Estou perdidaço aqui, velho. Mas tá bom, tô matando, então tá tranquilo. Mas nunca vi esse mapa na minha vida, cara. Islames, velho. Tem todos os mapas do BO2 aqui agora, então. Dos melhores, né? Um mapa, por exemplo, Overflow. Então, Plaza nem conta, né? Porque uns mapinhas bem memes. Tinha gente que gostava de Plaza, mas não curtia, não. Nunca curti. Caraca. Tá bugadão mesmo aqui. A Islames do BO2 tinha escrito Paulo aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, aqui não é mais. Infelizmente. Aqui era escrito Paulo. Vocês podem abrir o BO2 e eu ia olhar lá que é escrito aqui. Tá bonito o mapa, né? Coloridão. O bom desse jogo é isso, é bem colorido. Uma das melhores coisas do Cold War era isso, tá ligado? E pra assistir Cold War era muito bom por causa disso. O jogo era bem coloridão, assim. Então, deixa o vídeo mais animado, saca? É, mano. Tá indo em 2022. Pois é, velho. Eu briso muito em puxar a conversa aleatória, assim, com o nome aqui. É difícil eu fazer isso, na real. Mas quando eu vejo algum cara que tá meio... Ele meio ruxa, velho. Meio tiltado. Eu perco a linha, velho. Não dá, mano. Eu não consigo nem concentrar mais em jogar. Não que eu deixe jogando concentrado, né? Tô jogando brisando aqui. Nossa. Tá ligando um boçal com o Tech Mine, né? Caraca, o que tá acontecendo, velho? Tô de hack? Só tô soltando os tiros nos caras, velho. Meu Deus, errei um tiro, cara. Muita pressão, velho. Que isso, mano? Não tava errando nem um tiro. Tava ficando assustado já. Tipo, eu não tô nem virando uns caras, velho. Só tô dando uns dragzão, assim. Tipo, eu miro do lado e só arrasto. Eu sempre joguei assim, tá ligado? Eu jogo de mouse como se eu jogasse de controle. Eu miro do lado do cara e só arrasto. Eu nunca dou QS reto, sabe? Só que como eu jogo com acessibilidade bem alta... Então, no vídeo, meio que não dá nem pra perceber, às vezes. Mas botar em super câmera lenta, dá pra ver que eu sempre dou um arrastado nos caras. Ah, beleza, Andrés. É isso aí. Isso que eu quebro o parede agora, sabe? Esse jogo é muito lindo. Esse que é o problema do jogo. Eu peguei um Vsat. Tipo, beleza que eu peguei um Streak. Só que eu morri. E mesmo assim, eu consigo pegar um Vsat. Será que dá pra fazer isso daqui, né? Acho que dá, hein? Se ele não tivesse de Tech-9, isso não teria dado. Ah, é a Tech-9, né, cara? Mas é o quê? A Tech-9 mata com qualquer tiro. Qualquer distância. Pois é, mano. Os caras não jogam pra se divertir, não ficam além. Não tem mais, né? E daí era, filho. Ah, mais quebrado desse jogo. Mano, tem um cara aqui, não tem? Tem um cara aqui, velho. Que isso, não tô precisando. Caraca. Meu Deus do céu. Chega uma hora na partida que só fica Streak. Os erros desse jogo são isso, né? É que é muito grande, assim, tá ligado? É um erro muito grande a parada do Streak. Ah, você me matou com a faca. Ah, não. Sai do... Mas, tipo, o Streak de graça e algumas armas que são muito desbalanceadas são o único erro desse jogo, assim, tá ligado? Tipo, a movimentação, beleza. É uma parada que dá pra reve... Re... Re... Nossa. É uma parada que dá pra... Nossa. Nossa, não sei falar bem. É uma parada que dá pra relevar até, né? Sei lá. Senão ia ser o mesmo jogo, né? Bom, mano, mas é isso. Nível 4. Deu pra destruir as partidas. Não sei o que tá acontecendo comigo, que eu tava jogando bem pra cacete. Eu acho que eu tava com vontade de jogar. Revisitei o Cold War e me diverti. Wow. Acho que é porque eu tava com saudade da Gótica gostosa.